Teve acidente nessa manhã em Maringá, uma mulher foi atropelada por uma moto. Aconteceu na avenida Américo Belay. Infelizmente o piloto, um rapaz que é eletricista, estava bem devagar, dentro dos limites de velocidade da vida. A mulher foi encaminhada para o hospital. Com escoriações, o motociclista nem chegou a cair.